São maravilhosas, mas graças a Deus as praias deles são horrorosas. Então, eles vêm das férias de verão para nós curtir nossas praias e as praias do Brasil. 60% dos nossos turistas são argentinos. Daqui a pouco vamos ver, e também quando o argentino não vem, também o brasileiro uruguai chora, porque ele gasta bastante dinheiro, né? Aqui à esquerda, vamos ver daqui a pouco, a primeira igreja anglicana da América do Sul, que foi fundada a original, à direita, no século XX, fizeram igualzinha à esquerda, no ano 1848. O motivo foi que tinha um inglês, o Samuel Lafone, que quis casar com a mulher em Buenos Aires, mas como ele não era católico, o padre não quis casar. Ele disse que não tem problema nenhum, veio para cá, edificou a igreja anglicana e aqui casou com a mulher. Esse foi o motivo da primeira igreja anglicana, que é essa dali à esquerda. A cidade velha, ângulo determinado de que as casas tinham maior quantidade...